Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diária de um Químico Digital. E hoje eu quero mostrar para vocês uma ferramenta educacional muito interessante para promover o ensino conectado, que é a ferramenta Canva. Pode ser usada tanto na versão aplicativo móvel, para celulares e tablets, quanto na versão desktop, que roda direto no navegador. Nesse momento eu estou na versão desktop, rodando no navegador Chrome. Eu já estou dentro da minha conta, que eu uso o meu e-mail institucional, da Universidade Federal do Pampa, e já tem algumas criações aqui. Eu quero mostrar para vocês aqui nesse menu templates, nós temos várias possibilidades que podem ser utilizadas. E aqui temos, em particular, esse menu educação. Então eu vou mostrar para vocês cada um deles. E depois como criar, se bem que a forma de criação é mais ou menos padrão, independente do formato que a gente escolha, eu quero mostrar para vocês como fazer uma criação. Além da educação, também eu quero mostrar para vocês a possibilidade de fazer vídeos educacionais. Tanto que eu tenho aqui um vídeo pronto, que depois eu divulgo o link para vocês. No meu navegador Chrome, eu já abri, por exemplo, os templates de comunicados. Então, aqui eu posso fazer comunicados, anúncios de eventos, ou de provas, ou de trabalhos, ou de encontros, ou de debates. E posso filtrar por cores. Então, eu já estava pré-selecionado aqui numa cor parecida com a da minha universidade, com o verdinho. E selecionando um modelo desses, a gente pode facilmente alterar. Sendo que aqui existe a possibilidade de nós procurarmos avisos que tenham a ver com a temática que a gente está querendo criar. Então, por exemplo, aqui é avisos de formatura, selecionados por cores e tudo mais. A outra possibilidade é os modelos de atividades escolares, que são bem comuns em sala de aula. A gente levar esse tipo de atividades para os alunos, né? De ligue as palavras, de complete os quadros. Tem várias atividades pré-prontas aqui. Também selecionável por cor e por temática, né? Disciplina de matemática, disciplina de inglês, e por aí vai. Possibilidades são várias. Templates de cartazes escolares. Então, por exemplo, cartazes para feiras de ciências, que aqui na Unipampa tem uma feira de ciências muito importante. Claro que o professor responsável não está usando o Canva, né? Mas só porque eu me lembrei da feira de ciências, que é promovida pela instituição. Então, temos vários formatos aí de cartazes. Cartazes bem legais, bem bonitos. Também templates de certificados escolares. Quando a gente faz algum evento que é fornecer um certificado. Então, aqui nós temos vários templates bastante legais. ferramentas de planejamento, né? Planejamento de atividades, cronogramas de projetos de pesquisa, cronogramas de trabalhos em grupo, cronogramas de provas. Então, temos aqui essa possibilidade também. E etiquetas para identificação de materiais didáticos, identificação visual de grupos de trabalho escolares. E também, como eu falei nos outros, pode ser selecionado por cor e por temática. Então, são algumas das possibilidades do Canva, além da possibilidade que eu vou demonstrar depois, que é a de vídeos. nos próximos tutoriais, então, eu vou mostrar como editar um documento no Canva. E vocês vão ver que é bem simples e é uma ferramenta bastante versátil, além de permitir o trabalho colaborativo. Era isso, então, para esse momento, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.